Oi pessoal, meu nome é Alan Salles e hoje eu vou ensinar vocês a como trocar as cordas do violão. Vamos lá! Bom, a primeira coisa a fazer é você afrouxar as cordas. Você vai girar a atarracha, veja como ela vai desafinando, afrouxando, gira. Tira toda. Depois que ela ficar bem frouxa mesmo, aqui essa corda, a primeira corda, Mi, está bem frouxa, aí você pode tirar ela da atarracha. Você empurra aqui. Pronto. Já tiramos todas as cordas das atarrachas, agora é só tirar a corda do cavalete. Certo gente, agora é só tirar a corda aqui do cavalete, que elas ficaram presas aqui ainda. Você empurra aqui, é fácil. Só desfazer o nozinho aqui e tirar. Tá bom? Aí você tira todas. Pronto. Pronto, agora o violão já está sem cordas e a gente pode colocar as cordas novas. Bom pessoal, agora vem o grande segredo da troca de cordas. Você vai abrir seu jogo novo, vai pegar a corda, a primeira corda, Mi, a mais fina. Ele geralmente vem com uma indicação aqui, por exemplo, nesse jogo que eu comprei, ele vem escrito aqui, primeira Mi. E em algumas outras marcas, dependendo da marca, ele coloca uma legenda, alguma coisa para você identificar qual é a corda, né? Então vamos lá, peguei a primeira corda Mi. Agora é o grande segredo da troca. Você vai colocar pelo lado de cá, de dentro para fora, a corda, vai pegar desse lado, vai passar por trás, vai dar um pequeno nó, passar por trás, vai fechar. Como se fosse fechar o nó. Ficou o laço. Tem gente que dá várias voltas aqui, não, eu não faço assim. Então quando você estiver fechando o laço, você tem que deixar essa parte de baixo encostada nessa lateral aqui do cavalete. Se deixar em cima, ele vai escorregar. Se você deixar ela presa aqui, ela vai prender ela mesma e a corda não vai escorregar. Pronto, é dessa forma, ó. Ficou preso desse lado. O rabinho dela ficou preso por ela mesma, porque ela não escapa de jeito nenhum. Tá certo? E segurando essa pressão aqui, ainda segurando aqui, você vai colocar a corda na atarraxa lá na frente. Então vamos ver como é que vai ser isso. Bom, gente, eu estou segurando aqui a corda, ó. Eu passo por dentro aqui desse espaço que tem. E vou colocar por cima da atarraxa. Tem que ser por cima. Ó, vê? Se eu passar por baixo, a atarraxa vai girar pelo lado contrário. Então eu passo por cima, sempre segurando a pressão aqui, puxando a corda, porque senão ela vai soltar aqui no cavalete. Certo? Então, aí eu posso fazer duas coisas. Eu dou a volta aqui, dou uma volta na atarraxa. Porque a atarraxa tem um buraquinho pra você botar a corda, né? Mas primeiro você dá uma volta, você dá outra volta, dê duas voltas, três voltas. E agora eu vou colocar aqui. Tem um buraquinho na atarraxa. Você encontra ele aqui, ó. E coloca a corda dentro. E pronto. Agora você pode apertar essa atarraxa. Aqui ela está apertando. A corda de nylon, ela sempre afosta. Você afina a corda nova. Afina uma vez, afina a outra e ela volta, perde a afinação. Isso é normal. Na primeira semana ou até a segunda semana de troca, a corda fica perdendo a afinação mesmo. Depois que você colocar a corda Sol, você não vai colocar a corda Ré, você vai colocar a corda Mi. E vai seguir nessa ordem aqui. Mi, La, Ré. Porque senão você vai ter problema depois quando for amarrar na atarraxa. A última corda a ser colocada é a corda Ré. Vamos lá. Dessa vez eu vou fazer bem detalhado para vocês entenderem como é o nosso. Coloca aqui. Puxa. Passa aqui por trás. Dá um nó aqui. Pronto. Pronto. Aqui já estão as cordas todas presas. E só para recapitular, vou colocar o correto de cada corda. Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi. É isso aí pessoal, obrigado. Se você quiser mais dicas como essa é só visitar o meu site. www.alansales.com.br Valeu, um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.